Boa noite boa noite hoje vou falar aqui rapidinho desse aplicativo aqui o Winkpad bom o Winkpad ele é um bloco de notas que ele interage com... interage não, ele sincroniza com o computador ou outro dispositivo que você baixa o mesmo aplicativo bom como eu estava usando o iPhone 6 Plus e tinha um iPad e tinha o iPhone 5S então o bloco de notas do do iPhone do iOS ele é ele sincroniza todos que tiverem conectado na mesma conta então quando eu voltei para o Android eu senti essa necessidade de de ter aqui o essa mesma facilidade de sincronizar entendeu as notas então esse aqui é um aplicativo que eu recomendo para quem é usuário do Android isso aqui ó, por exemplo teste, uma nota aqui você escreve qualquer outra coisa aqui ó, tensões de saída do hotel por exemplo vai só voltar aqui, aparece nota salvada, está sem internet mas quando ativar ela já sincroniza conta com os outros dispositivos que você tenha a sua conta, deixa eu ver se dá para mostrar aqui configurações aqui ó, sync reminder auto sync, aqui tem um pin lock se você quiser colocar em 4 dígitos, fonte, fonte, essas coisas para você customizar, então aqui tem um e-mail ó, você sincroniza vai para o e-mail, sincroniza com o e-mail e beleza prontinho, é um bloco de nota que, muito similar ao do IOS, então é isso aí, espero que tenham gostado, gostou do seu like, se inscreva no canal, xa gol por aqui, valeu e aí